Quais eram as músicas que você ouvia? As primeiras memórias que você tem musical? Eu lembro que meu pai amava muito a Jovem Guarda, né? Isso, inclusive, fez com que eu me tornasse uma cantora muito romântica. Além do cancioneiro popular, porque eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, então a gente tem uma tradição de um cancioneiro popular muito forte, das músicas regionais, Alomar, Figueiredo, Xangai... A gente tem essa coisa do cancioneiro baiano e da música baiana também, que chegava de Salvador e... Mas, além disso, muito a Jovem Guarda. Só que o que eu lembro que o que me pegou muito foi a história da diva, né? Então, eu lembro que a Whitney Houston, quando eu era criança, que eu sou de 88, então ela começa a fazer sense no final de 80, assim, né? 90 é um absurdo, mas eu tinha, sei lá, uns seis anos, foi um estrondo, eu ouvia aquela voz, assim. Então, de fato, do ponto de vista da cantora, a primeira grande voz que eu falei assim, ah, eu quero ser cantora, por causa dela foi a Whitney Houston. E eu lembro que eu colocava o guarda-costas, depois que eu fiquei mais velha, para ficar ouvindo... É engraçado, né? Porque eu sou muito da tradição da música popular brasileira, e foi uma artista pop, extremamente pop da época, que me influencia. E por isso eu vou para o cursinho de inglês, para o coral. Vou cantar. Praticamente não aprendi inglês, só queria cantar no coral. Ganhei uma bolsa de estudos para ser solista. do coral infantil, e depois o coral adulto. Mas a minha história com a música brasileira, depois da Whitney, eu acho que por essa questão de ter... Que nada, essa questão de... De ter essa voz forte que a Whitney Houston tinha, eu tenho um espelhamento com a Elza. Então, a primeira grande cantora brasileira que eu olho e falo assim, uau! Foi a Elza Soares. Inclusive, é uma gravação de meu guri, que ela tem, que é maravilhosa, uma gravação lenta, não é ela em samba, não, que é dramática, que é... Eu falo assim, nossa, isso tem na música brasileira. E eu sempre amei cantoras com vozes muito fortes. Depois a Amy, o Aine House, aparece na vida da nossa juventude, que é um estouro. Mas eu acho que da minha primeira infância tem essa coisa da jovem guarda, muito com Erasmo, Roberto e Wanderleia, aquela coisa da música romântica, do Caetano, principalmente as canções... Dizem que o Caetano começa a ter sucesso na década de 90, quando eu digo sucesso popular. Ele já era respeitado na classe artística, mas é com Sozinho, uma canção de Peninha, que Caetano se torna muito popular. E eu lembro que essas canções foram muito importantes. Esse cancioneiro popular e esses pops da música brasileira. Gal era apenas uma voz que eu achava linda, maravilhosa, mas eu nunca tinha ido. Muito bom. Então a minha memória afetiva vem desse lugar. E aí Tchau.